e quem fala o otávio fazendo um vídeo com eric de bem de balanças vou até abaixar o som aqui que tá bem alto tá bom assim deixa eu aumentar só um pouco galera bem de balanças um jogo bem legal que é simples e quanto mais longe você vai mais difícil jogo é bem legal ele tá num ele tá na play store o nome do jogo é bem de banana quem quiser baixar e bem de banana